Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rim Mortos Zumbi. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai terminar de montar as dutts, vamos organizar algumas coisas, voltar a apidar. O ship tava um pouco machucado aqui, aquele e o robusto tinham tido uma briga, tinham dado umas porradas um no outro. Temos que montar também esses locais aqui galera, que são os locais que é pra diversão dos colonos. Mas a gente tá sem nenhum lugar pra eles poderem se divertir, e isso é um problema sério, então a gente precisa consertar isso, arrumar isso daí. Bom, eu tenho que pegar alguém que vai cortar alguma árvore aqui. Augusto, Augusto, tá fazendo o que? Consumindo refeição. Cara, corta essas árvores aqui, porque eu vou precisar que eles cortem árvores pra gente terminar de construir algumas coisas de madeira galera. E teve gente pedindo pra mim fazer o piso, só que eu já tinha comentado sobre o piso, que eu não acho que é tão importante fazer piso agora, porque piso é meio estético. E a estética no início não é tão importante, ou a beleza da colônia não é tão importante, não mais importante do que montar uma colônia basicamente protegida. Então vamos continuar aqui montando nossas defesas e outras coisas, e depois, depois eu foco na beleza da colônia pros colonos. E a gente quer, cara, eu quero muito que esse cara chamado Galloway finalmente entre pra colônia pra gente renomear ele. E também porque, né galera, mais um colono sempre é bom e ele para de comer só e sem fazer nada. Bom, como vocês disseram, teria um pouco de azar, mas até o momento eu não tive azar galera, que foi o que é uma ótima notícia pra gente. Bom, o robusto, vou tirar ele aqui da mineração, vou priorizar a lapidação dele. Aqui a gente vai criar umas esculturas, tá? Vou deixar fazer em quatro esculturas pequenas. Eu tenho algum artista, bom, o robusto também é mais ou menos artista. Eu vou tirar, só vou deixar o robusto como artista. E deixa eu ver aqui, eu preciso que alguém construa isso. Anderson, você está fazendo o que? Precisa de madeira, tá? O Chip está fazendo uma caminhada. Vou tirar essa caminhada dele e vamos lá e cortar essas árvores aqui pra gente terminar aquela bancadinha ali. Que os caras destruíram no ataque, né galera? Sempre tem quem está construindo. Os caras destroem, a gente reconstrói, sem problema algum. Vamos montar isso aqui bem rápido, né? Aí, só mais um aqui, Chip. Pronto, galera, pronto. Agora está de boa. Bom, o Anderson vai construir a cama. Eu quero que você construa isso aqui primeiro. A gente vai montar essa bancada aqui, ó. Beleza. Aí agora a gente pode produzir lapidação de novo, né? De bloco de pedra. E o Robusto está comendo, né? E aqui a gente tem que manter congelado, tá galera? E o nosso gatinho, né cara? Que morreu e era do Janilson. Ele está um pouco estressado porque o animal dele morreu. O problema é que ele vai ficar uma estação inteira com esse problema do gato. Vou tentar ver se talvez com outro animal ele crie laços com o animal e ele não fique tão estressado, né galera? Então, deixa eu puxar aqui que eu vou usar de fio aqui também, cara. Vou puxar um fiozinho aqui, ó. Acho que até aqui já dá para alimentar a energia, né? E como vocês estão vendo aí, a nossa energia está baixa, galera. Sim. Eu tenho muita energia, já estou gastando muita energia. Não tenho, né? Como. Então, o que eu vou fazer? Dá para minerar isso aqui para a gente fazer mais quatro, mais um gerador solar. Rolou uma evasão de zumbis, um pouco maior até do que o normal. E lembrando que eu já tinha comentado para vocês aí que os zumbis agora é cada vez mais zumbis. Então, vamos levar o Chip, o Janilson e o Augusto, que são os nossos atiradores para matar, né? Esses zumbizinhos aí que estão chegando. Bom, a gente tem que tentar matar eles o mais rápido possível, galera. Porque quando eles chegam na colônia, isso se transforma em um problema. Então, quanto mais rápido você conseguir evitar eles ou matar eles, é sempre bom, é sempre importante. Eu vou deixar o Chip sempre um pouco mais atrás. Aliás, os dois, né? Que estão fuzil. E, enquanto isso, o Janilson meio que vai ludibriando os caras, já que ele é mais... já que ele é mais veloz. Aí, ótimo. Vamos para cá. Eu vou meio que fazer na volta aqui. O Janilson sempre vai ser o cara que vai ficar atraindo as hordas, galera. Pera o tiro. Aí, beleza. Matamos mais um. Falta só essa zumbi. E matamos ela também. E eu acho que esse cara aqui, ele estava com um escudo pessoal. Eu até vou tirar a roupa deles, porque eu quero ver se algum deles tem roupas boas ou se são só porcarias, né? Eita, tem um zumbi ali. Ficou algum outro ali? Não. Ficou só esse. Aí, matamos. Ei, vocês dois. Pode ficar aqui. Vamos desvestir todos eles, né, galera? Aí a gente já vai ver se... Ali, ó. Tem uma roupa que está mais ou menos, hein? Bom, vou pedir para você carregar isso aqui. O Augusto vai carregar o escudo pessoal para a colônia. E o chip tem aqui 37, 52, 29. Tem esse tecido aqui, ó. E tem alguns ali que ainda dá para carregar, galera. É aqui nos zumbis, galera. Deixa eu até mandar eles não movimentar. Tinha uns inscritos que comentaram que a gente pode depois cortar os zumbis e pegar os... Peraí, o que é isso? A chinchila morta. Tá, o Augusto está falando o que? Cortando pedra? Carrega essa chinchila. Vocês tinham comentado que eu posso pegar os zumbis e fatiar eles, galera. Fatiando os zumbis, a gente pode simplesmente conseguir algumas peles para poder fazer roupas, né? E, mano, vocês estão fumando baseado aqui? Ah, ele está usando o baseado para poder melhorar a diversão dele, cara. Olha como a diversão melhora. Caramba, galera. Pode fumar quantos baseados quiser. Brincadeira, né, galera? A diversão dele aqui está muito boa. Então, agora é muito difícil o Janilson entrar em colapso mental com a diversão tão alta, né? Eu acho que o chip tem que fatiar esses animais. Tipo, tudo. Então, vou deixar ele fatiando aqui. O Augusto vai fumar um back ali também. Olha lá. Galera, eu acho que eu vou deixar meio que desativado esse baseado aqui. E agora que eu tinha visto aqui, está faltando alguém pegar essa medicina e guardar, cara. Alguém droppou medicina, né? A gente não pode deixar de guardar. E aqui, galera, vamos montar basicamente a rede de eletricidade dessas turrets. E vai ser bem aqui. Vou colocar aqui um interruptor, galera. O interruptor é sempre bom porque você nunca sabe o quanto de energia você tem e o quanto você pode gastar. Então, sempre mantenha a sua energia ou interruptores desligados os negócios para você não gastar muita energia desnecessária. Bom, cortamos o Pebble. O Robusto xingou o Chip ou o Chip xingou, eu não sei. Rolou uma briga aqui. Insultou o Robusto. O Chip insultou, cara. O problema do caráter do Chip é que ele é abrasivo. Ou seja, ele fala tudo o que ele pensa. Tipo, e ele não está nem aí se o cara vai gostar ou não. Ele só pega e fala. Tipo, seguinte, isso, isso e isso. Bom, eu vou deixar o Chip com um nível 3 de cozinha. Eu quero que ele faça outras coisas. O Chip, ele pode ser semeador e, tipo, isso é bem importante. Eu vou deixar até ele fazer isso por um tempo. É que eu tenho bastante comida. Eu estou com 44 refeições e aqui está congelado, né? Então, estando congelado não vai estragar. Então, eu vou manter isso aí assim. Aqui eu tenho que também tirar isso aqui, galera, que é os projetos lá, né? Que eu falei para vocês. Alguém depois vai ter que limpar a colônia porque isso aqui está bem sujo porque aqui era o local de prisioneiros, né? Na real, posso colocar o ar de prisioneiros até aqui. Isso aqui eu vou manter desligado com certeza, né? Ei, Anderson, antes de dormir você vai desligar isso aqui. Pronto. Só para a gente não gastar energia. Vamos esperar, galera, a gente minerar isso aqui que, na verdade, eu não tenho ninguém minerando. Eu vou até deixar o robusto só para ele minerar isso aqui. E aí, quando eu minerar isso aqui a gente vai fazer mais dois geradores. Na verdade, eu acho que eu não vou deixar ele priorizar na mineração porque eu acho que eu aguento mais uns dias assim que essa energia é meio horrível, né? Do dia que está. e a gente vai começar a pesquisar, então, energia geotérmica que eu já falei para vocês que eu quero montar pelo menos uns dois geotermais. A gente tem um local bom que seria aqui e tem esse aqui também. O ruim desse aqui é que ele vai ficar quase em frente à defesa. Agora, esse aqui até que dá para montar que os caras provavelmente são se posicionar ali. Mas dá para montar. Esse aqui, com certeza, a gente vai fazer um aqui também. Então, assim, de comida a gente não tem muito o que se preocupar, né? Deixa eu ver o que a gente... Ah, aqui tem bastante... Ó, tem tudo para colher aqui, cara. Tudo, tudo, tudo. O chip... Acho que eu vou deixar ele precisar na cortar planta. Corta ou cole plantas da colheita conforme designado. Daí o chip vai poder colher as plantinhas e plantar mais. O chip também é muito bom com animais. Então, em breve, galera, a gente pode... Em breve não, né? Acho que a gente já poderia tentar domesticar dois javalis. Esse aqui é o quê? Um zumbi, cara. Um zumbi que era um faxinheiro. Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Bom, é... Teve gente comentando para mim domesticar uma pantera. Mas, galera, pantera é meio perigoso, principalmente inicialmente. Se você tenta domesticar uma pantera e não dá certo, ela ataca. Pantera arranca braço, arranca olho, arranca tudo. Então, é muito... É muito perigoso domesticar a pantera. Então, por enquanto, eu não vou domesticar a pantera. E o Janilson e o Augusto estão guardando todas as roupas aqui. Para quem não sabe, essas roupas a gente vai acabar vendendo para os mercadores para tirar uma grandinha extra. Porque não vai ser grandes coisas, mas... E como eu habilitei o fumo, provavelmente o Janilson já vai fumar. Não vai, não. E ele colocou ali a coisa de cowboy, né? Pronto. Agora o chip já colhe e o cara já ajuda. Eu acho que o Janilson também poderia ajudar na colheita, né? Deixa eu ver aqui. semeação, aliás. O Augusto curte semeação, velho. Vamos deixar o Augusto aqui, ó. Apesar que ele já fez algumas aqui, eu vou começar a fechar a nossa base, galera. Vamos fazer aqui de Ardose 45, né? Tá, dá para fazer até aqui? Tá ok, mas eu vou fazer só até aqui. Aqui a gente vai deixar três para Embressers. Embressers, para quem não sabe, a gente vai montar uma defesa legal aqui também. Um, dois, três. Beleza. Aí ele vai montar isso aqui. A gente vai montando aos pouquinhos aqui a nossa última parte de defesa da nossa colônia, que, assim, sinceramente, é a última importante, no caso. Depois disso aqui, é... Hum, ok. Bom, aqui está de boa. O Anderson ainda vai construir aquilo ali. Depois eu vou mandar ele lapidar. Depois eu vou deixar o robusto na lapidação, né, galera? Enquanto isso, eles estão colhendo e plantando as coisas aqui. Na verdade, eles estão mais acolhendo, né? Já estava na hora de começar a plantar. Mas por que ele cortou a árvore? Ninguém entende a árvore, nem faz parte do local do plantio. Cara, será que eu vou ter que mandar vocês virem colher isso aqui manualmente? Tá, eu vou mandar eles colher isso aqui, então, manualmente. Senão eles não vão colher isso aqui nunca. Cole, 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 cole para sempre. Vamos, vamos. Porque aqui depois também, galera, eu vou abrir mais corredor e também mais quarto, né? É só a gente minerar aquilo ali que dá para... Tem alguém fazendo comida? Não, né? É, né? Porque agora não precisa de comida, né, galera? E, como sempre, aqui a gente tem, ó, a gente tem 174 morangos. Morango eu nunca vou, nunca vou cozinhar ele porque não compensa. O Anderson acho que está sem nada para fazer, então ele está fazendo até a comida. A gente vai ter a invasão de um grupo de Operário do Dinheiro. Mas o Operário do Dinheiro não era, meus amigos? Ah, não, eles são meus inimigos, sim. Tá, galera, é o seguinte, eles estão com um armamento meio pesado, não é grande coisa, só que eles estão chegando pelos fundos, então a gente vai ter que ir de cara com eles, vamos ter que, tipo, brigar de frente. O Robusto está precisando de uma arma, eu vou meter uma Gladio na mão dele. Eu vou tentar posicionar a gente de um jeito que dê certo. O Augusto, o Chip e o Janilson tem armas. Eu vou colocar no Janilson essa outra arma aqui também, que vai ser importante. Cadê o Janilson? Caramba, Janilson, vai rápido. Cara, os caras lá estão se xingando, eu vi um xingando o outro aqui. Tá, a gente vai ter visitantes de uma caravana da Caverna de Firmeza, são apenas dois. Bom, eu acho que esses caras devem ser inimigos deles. Caverna de Firmeza. Tá, eu vou posicionar vocês aqui pra cá, porque daí meio que a gente vai atrair eles pra brigar com esses caras aqui que estão vindo visitar a gente. Eu acho que dá certo. Vamos tentar colocar a gente aqui, ó. E o Anderson também. O Chip já pega o sniper dele ali e já vai dando os primeiros tiros pra ver se acerta alguém. Janilson vem pra cá também. Nada até agora. Belo tiro. Posiciona você aqui. Beleza, a gente vai derrubar o Giggles antes mesmo de começar. Matamos já o Giggles. Giggles já era. Vamos posicionar o Chip aqui atrás. Vamos deixar o Augusto aqui desse lado aqui também. O Anderson e o Robusto vão fazer a linha de frente pra gente conseguir... Opa! Se eles tentarem invadir a gente eles vão se prejudicar bastante porque... Peraí que alguém vai ter que dar um cover pro Janilson, acredito eu. Tá, eles vão querer fazer um estrago dentro da nossa base. Eu não posso deixar. Então, vamos derrubar logo esse cara aqui. Coloca o Janilson pra cá. Deixa esses dois aqui. Eles vão esfaquear o cara aqui, o Freedom. Beleza, matamos mais um. Janilson, se posiciona aqui atrás. Vamos posicionar vocês dois aqui na frente. Quem tá jogando já nada? Sério que os caras estão tentando destruir alguma coisa minha? Tá, esse cara vai tentar jogar uns Molotovs aqui. Isso não é nem um pouco bom. Sai, Anderson! Beleza, não pegou fogo. Na verdade, ele meio que pegou, mas... Tá, eles vão querer fugir agora. Não é pra deixar eles fugirem. Peraí. Apaga o fogo do Anderson. Eu não quero que vocês deixem eles fugirem. Sério, eu não quero. Tá, ele derrubou o Davidson. A gente tem um tiro na cabeça desse maluco. Quero que vocês matem isso aqui. O Janilson apaga isso aqui. Vocês vão apagar o fogo. Mata, mata! Mata esse cara! Boa, galera! Não deixou ninguém fugir, ninguém. Ninguém fugiu. Tá, a gente derrubou dois, a gente derrubou o Ruby, derrubamos o Davidson. E, cara, como é que é um local... Nossa, mano, sério. cara, você consegue apagar o fogo do cara aqui? Vai, 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 apaga o fogo lá. Não, 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 eu quero que vocês... Peraí, galera, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Vou colocar aqui uma, duas, três, quatro camas. Vou colocar camas como medicinais. vou mandar o Anderson lá deitar, senão esses malucos vão pegar a infecção, vão morrer aqui. Tá, você quer fazer alguma coisa ainda, Augusto? Peraí que eles estão com humor muito ruim, os caras não param de fazer isso aqui. Vou até tirar a prioridade deles de bombeira. choveu, 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 pronto, galera, pronto. Mor melhorados, eu acho que é mais importante você cuidar do Robusto, e o Janilson acho que também é médico, trata o Anderson. Beleza, então a gente vai cuidar dos caras que estão machucados, o Ruby tá com um tiro aqui, já foi cuidado, ele tem uma chance muito difícil de conseguir ele, então talvez a gente vai soltar, e o Davidson, ele tem uma chance legal, então esse cara que ele vai permanecer preso, ele perdeu um braço, mas isso não é tão ruim, ele tem 75 anos, galera, mas ele vai ser um cara assim, que vai servir mais pra mineração, mais pra coisas como até mesmo suicídio, então quem for o Davidson, se caso ele entrar pra colônia, já sabe o seu rumo, né? Então deixa eu ver aqui, o Anderson pegou a infecção, ah, que boa notícia, né? Infecção leve e não tratada, quer que você cuida das queimaduras. Aí quando a gente for cuidar da infecção, eu vou deixar ele colocar já um novo medicamento bom de cara. Cuida de mais uma queimadura. Ok, aí a próxima você pode usar um medicamento bom nele. Usa medicamento bom, que daí, galera, a gente tem que cuidar do cara com a infecção aí. Cuida aqui do Anderson. Beleza, infecção leve, 105% de tratamento, tratamento ou seja, o tratamento foi bom, né? Aí o Chip tá sem nada pra fazer, vem aqui cuidar do cara, depois você come. Cuida desse maluco aí primeiro. E o Robusto aqui, que teve um monte de queimaduras, eu acho que a gente não perdeu nada de... Ida! O Jailson tava tipo muito cansado e basicamente desmaiou do sono. O Chip está fazendo o que? Levando a infecção pro Robusto. Tá, deixa o Chip levar a infecção lá pro Robusto, porque ele também tá bem mal. Pra tipo assim, melhorar as coisas do cara e depois a gente vai priorizar alimentando o cara aqui que foi cuidado já, ele perdeu um braço só e sei lá. Bom, agora a gente ganhou um fuzil de carga, galera, pra quem não sabe, fuzil de carga são bons, tá? Dá pra fazer muita coisa legal. Esses caras aqui eu vou habilitar tudo pra poder desvestir, pra gente pegar as roupas deles e coisas do tipo. Eu acho que o único que não... Esse aqui não foi um... É... Ele não chegou a... Esse cara era bom. Ele era piromaníaco, cara. Ainda bem que eu não peguei você como colô, né? Eu não quero piromaníaco nessa série, galera. Piromaníaco, pra quem não sabe, é cara que fica botando fogo aleatoriamente e sem motivo algum e só porque é louco. O Augusto tá dormindo depois de mandar ele priorizar aqui conversar com o Davidson e tem que depois tentar convencer logo esse Galway aí que tá um saco já pra entrar pra colônia. O Anderson tá aqui descansando, tá um pouco estressado. Cara, como ele tá um pouco estressado, eu vou mandar ele fumar um baseado pra ele, tipo assim, melhorar um pouco o humor dele, né, galera? Pra quem não sabe, é sempre bom deixar ele comer alguma coisa aí também que tá morrendo de fome. Então, eu vou melhorar o humorzinho dele aqui, ó. O humor dele tá melhorando aos poucos. Assim que ele comer, agora ele vai ficar de boa. viajando na folha do fundo já vai rolar uma invasão, só que essa vez é uma horda de zumbi. Uma horda de zumbi relativamente grande e óbvio, né, que a gente tem que posicionar a galera aqui pra matar isso aqui. Vamos lá, os três atiradores profissionais matadores de zumbi. Apesar que eu prefiro o Janilson com pistola pra matar zumbi, galera, porque a pistola atira mais rápido, né? Porém, o Janilson, ele é rápido, então dá pra gente tentar mandar ele se posicionar aí um pouco mais... deixar vocês dois aqui e o Janilson vai mais na frente que ele é um corredor rápido, né? Vem zumbis, vêm até mim. Corre, ligada! Cara, eu acho que eu poderia até trazer uma granada, hein, galera, pra matar esses zumbis. Já que os caras lá dropam uma granada, depois eu posso trazer uma granada, hein? Você detectou algumas cápsulas de carga, tá? Tá caindo comida aqui no meio do mapa, lá no... Tá, o Janilson, né, pra voltar aqui. Dá esse tiro e corre. Galera, os zumbis parecem estar mais rápido. Vem aqui em cima, né, pra gente poder atirar. Matou mais um, falta só mais esses dois. Ok. Tá, esse aqui dropou algum dinheiro. Eu vou pedir pro Chip vir aqui e levar essa prata. Esse aqui eu vou mandar o Janilson desvestir ele e guardar o escudo pessoal dele lá na colônia. E aí você sabe, né, galera, escudo pessoal a gente vai sempre estar guardando. Sempre bom, né, cara? Robusto já melhorou o humor, já tá... Também não tá mais doente. Olha aí que boa notícia. Então as coisas estão dando certo, hein, galera? Aqui na pesquisa, nem tá avançando, porque eu tenho que deixar o Janilson com essa prioridade na pesquisa, né? Tinha escrito comentando que eu poderia deixar os três na pesquisa pra liberar logo tudo de uma vez. Mas não é tão simples assim, né? O Janilson vai continuar, então, na pesquisa pra poder ir pesquisando mais rápido. Bom, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Ringmort. No próximo vídeo a gente resolve o que o Janilson vai querer fazer, que levar umas porradas ou não. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra ficar sempre atento às novidades. Valeu, falou, até o próximo vídeo e eu fui!